Então, você pode falar de novo, diga... Não, mas eu vou segurar. Não? Não, eu estou filmando. Não dá o trafico no freio. Ok, então... Me envia algumas fotos para a garota asiana no Facebook. Eu vou estar em casa em 10 minutos ou mais. Agora eu posso ver o trafico. Ok, eu vou te chamar. Vou voltar de Ré. Ok? Ok. Ok, tchau tchau, amor. Eu te conheço. Beijo, minha gostosa. Beijo. Eu sou um tesão. Tchau tchau. Beijo, tchau. Então, essa é minha filha. Ela fala muito, mano. Eu não acredito nisso. Ela me colocou louco. Eu não acredito nisso. Então, vamos lá. Aqui no tráfico. Tchau tchau. Português, rapaz. Desculpa, agora eu posso falar português. Mas eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o outro gajo. E eu vou colocar o outro gajo. Eu vou colocar o outro gajo. Aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não anda nada, não anda nada Lerdo pra caralho, muito devagar Lerdo pra caralho Vem no pô, vem no pô Aqui é a parte nova A próxima vez você filme o de lixo Olha o que a gente já trouxe aqui Aí galera que foi embora aí, ó Só nós, né? Esse aeroporto tem que saber ver se for pra ir pra outro estado ganhar mais dinheiro Se for pra ir pro Havaí tirar onda Mas vamos pro Brasil, aqui ó Never Never Brasil again Just have some vacations Mesmo assim tem aqui de colete Porque tá chovendo helicóptero agora, filho Pelo amor de Deus Aqui ó Eu ando pelando na rua Quem me assalta Olha, moleque Aqui a construção do aeroporto A cidade quase não cresce Essa cidade A polícia, hein? Já passou já Acho que não viu não Passou pra lá assim, ó Vai dar merdinha Vai tomar de uai pra sempre Olha os arros do vião Mostra aí o carro igual mesmo Olha, esse carro aqui é igual do Cata Ele tenta ser igual desse, né? Ele tenta Aquela montanha lá, olha Pra ficar parada ali Isso aí, chegamos na área 51 Começou? Aí, Renan, dá a identificação aí Bom, chegamos aqui no aeroporto de Las Vegas Pouco movimentado Não sei se dá pra você pegar na filmagem É, dá pra pegar Olha só que bonito O aeroporto Que bonito Olha lá no fundo dos cassinos Se o avião cair aqui No Rio ele cai na favela Mata pobre Aqui ele cai num cassino Mata o Bruce Willis Mata a mulher da Playboy Mata coisa assim, entendeu? Aqui é outro nível Até morrendo você morre chique Você morre aqui Olha o avião pousando Filma o avião pousando Pelo amor de Deus Olha que coisa linda É a pousada aqui na nossa frente Olha, vai pousar, vai pousar, vai pousar Encostou, não, ainda não encostou Caralho Encostou Caralho, perfeito esse, hein Saiu meio fumacinha A outra decolando lá Lá vem o cabelo Tá ruim a imagem, né? Não vai focar não Não quer focar, né? Então... Vai embora Demorou pra focar, né? Pelo amor de Deus Tá indo Tá pra fazer Vai que não cai Se cair ali Ele cai em cima do... Vanishing 1 Olha no Mandali Bay Tranquilo Aí eu caí no Gatutau Coisinha tranquila Chega aí Deixa eu mostrar pra mim Nada demais Tranquilo Calma aí, Renato Mostra aqui, mostra aqui A porta de trás Como é que abre? Olha como é que... Só como é que abre a porta de trás Você faz assim, ó Pô, mané, entra aí Vai lá, tranquilão Entra aí, vai lá Tranquilo Olha isso aqui No Brasil A porta do meu gol Abria assim A porta de trás do meu gol Ela abria assim Só que ela abria só um pedacinho Igual esse vídeo Olha isso É isso aí, galera Chegou no outro avião Tá acabando a bateria Olha lá Filma o avião chegando Filma aí, Tim Filma, Tim Vai pousar aqui na nossa frente Todos pousam no mesmo lugar Impressionante Ó, ajeitou Olha no olho no lance Vai tocar, vai tocar, vai tocar Tocou É... Volta da frente Caiu Imagina de filme o avião caindo O moleque vai ficar muito feliz Vou pular essa porra aqui E filmar ninguém pegando fogo lá na pista Sério, né? Fala bárbaro essas paradas de tragédia Olha, é isso aí, garotão Somos nós Esse é o lugar que a gente tá pra ver, né? É, aqui é um areazinho que dá pra você ver o aeroporto, tranquilo Antigamente dava pra escutar aqui a rádio da cabine Aí você vem pra cá Come os aviões aqui De noite Fazer sacanagem Beleza então, valeu, um abraço